Aô, tchê-tchê-tchê! Tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Se você é novo aqui, que é o de paraquedas, peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Gafes de Galisteu, Vacos de Peões e Primeira Baia marcaram a estreia de A Fazenda 13. É fogo no filme! A Fazenda 13 estreou na última noite e Adriane Galisteu, a primeira apresentadora mulher do reality show da Record TV, foi um dos destaques da noite, ao acabar recebendo Vacos dos Peões da edição e cometer algumas gafes. Com nomes como Nego do Borel, Daiane Mello e Tati Quebra Barraco no elenco, o programa já teve seu primeiro desentendimento. A primeira baia definida e até um aumento de empatia entre os cancelados. Confira como foi a estreia aqui no nosso canal, fique ligadinho! É pra vir com vontade! Galisteu tentou brincar com os 20 peões do reality show. Em seu primeiro contato ao vivo, porém, os confinados não entenderam as falas da jornalista e a deixaram no vácuo. Primeira empolgada com a animação dos peões, Galisteu tentou emplacar uma brincadeira relacionada ao seu antigo programa no SBT. Parece que a gente até ensaiou. Fazendas, não digam alô! Digam, perguntou ela. Os peões chegaram a ficar em silêncio sem entender, mas gritaram, a fazenda! Pensando ser algo relacionado ao programa. A apresentadora deu risadas, mas não escondeu a frustração. Ela queria que eles dissessem a Galisteu, né gente? É, abre aspa. Tudo bem que foi a fazenda, mas era pra falar como vai Galisteu. Na próxima, a gente acerta! Disse aí a apresentadora. Em seguida, pediu pra os interessados no prêmio do reality show levantarem as mãos. Eu quero saber quem está com sangue nos olhos pra disputar os 2 milhões que estão em jogo. Levanta a mão e grita, eita! Solicitou a apresentadora. Ficou no vácuo novamente com sua tentativa de brincadeira e pediu atenção aos participantes. Abre aspas. Ninguém foi? Vou de novo. Escutem eu falar primeiro. Quero saber quem está com sangue nos olhos pra disputar os 2 milhões que estão em jogo. Levanta a mão e grita, eita! Após as manifestações tímidas dos peões, Galisteu avisou que quer ver todos os sangue nos olhos dentro de a fazenda. Está bom? Estão animados? A estreia? Gostei da animação. Até porque tem 1 milhão e meio pra o vencedor e mais 500 mil em prêmio durante toda a temporada. E pra vir com vontade, quero vontade de vocês. Fogo no feno, vindo aí! Com uma alfinetada no The Masked Singer, reality musical da Rede Globo que ocorre ao mesmo horário de A Fazenda, Galisteu avisou ao público que a 13ª edição de A Fazenda não tem participante mascarado ou fantasiado pra agradar a ninguém. Abre aspas. Aqui não tem peão mascarado, nem peoa fantasiada. Quem desafinar encara o chicote do povo. E a apresentadora diz bora piada. A apresentadora ainda fez questão de se dizer realizar com o cachê de comandar a Fazenda 13. E prometeu agir em prol do famoso fogo no feno, no convívio dos peões aí. Abre aspas. Meus amores, muito boa noite. Nós estamos aqui ao vivo pra todo o Brasil. E chegou a minha vez de falar isso. Meu Deus, muito obrigado com a nossa Fazenda 13, que está decolando lotada de novidades. E pra começar com a apresentadora que vos fala, estou pronta pra fazer Itapicirica da Serra virar Itapicirox das chamas. Eu não entendi, foi nada. Mas enfim pessoal, só uma espiadinha. Entre um VT e outro, Adriana e Galisteu soltou um vamos dar uma espiadinha. Termos usado por Pedro Bial no Big Brother Brasil. Rapidamente, ela trocou a palavra de ação, vamos dar uma olhadinha. Olha aí, somos os três cancelados da edição. Em papo com o Nego do Borel, durante uma ação pros peões se conhecerem no primeiro dia, Rico Melquiades aproveitou pra alertar o cantor sobre o risco de eliminação do reality show pela fama de cancelado. Abre aspas, tipo assim, você está ligado, né, que não sei que você via. Mas o pessoal falava que os primeiros eliminados eram eu e você, ou o MC Gui. Nós somos os três cancelados da edição. Isso vai ser muito bom pra mostrar pro povo. Nego do Borel diz ter noção de como o público o vê e entende que somente suas ações no confinamento podem mantê-lo na disputa do prêmio de um milhão e meio de reais. Abre aspas, claro cara, está na mão das pessoas lá fora, disse aí o Nego do Borel. Solange, Nego do Borel, Victor, Dinho, Mumuzinho e Daiane na baia. É isso mesmo que você escutou. Os vinte peões já decidiram quem são os seis confinados que vão pra primeira baia. A décima terceira edição e quem fica no conforto da sede. Os seis moradores da baia estarão vetados da primeira prova do fazendeiro que vai acontecer hoje, pessoal. Solange, Nego do Borel, Victor, Piconraro, Dinho, Muzuzinho e Daiane foram os felizardos escolhidos pra estarem na baia. E acordaram com um cavalo roubando um dos cobertores. É isso mesmo. Inicialmente, os peões precisaram se dividir em seis trios, deixando dois peões de fora. Valentina, Franca Vila e Tiago Piquilo sobraram após a definição dos trios. Após revelarem um letreiro, descobriram que estava automaticamente na sede. Em seguida, em rodadas de trio, cada participante precisou justificar o motivo pelo qual deveria ficar na sede. Os privilegiados foram definidos por votação dos outros participantes. Alguns prometeram conzinhar pra os outros peões. E Victor, Piconraro, chegou a citar um pró no nervo ciático pra justificar sua permanência na sede. Daiane Mello vs Rico Melquiade e MC Gui. Ao decidir quem fica na baia ou que fica na sede, os peões já trocaram farpas. Daiane Mello se enrolou com os termos do reality show e acabou defendendo sua estadia na baia. Desejo que foi atendido por Rico e MC Gui. Bom, ela pediu pra ir pra baia. Concluiu Rico, de forma irônica. Não estou votando porque ela votou em mim. Acrescentou, ele se explicando e recebeu o apoio de MC Gui. Se forem votar em mim, agora normal que eu vou votar em vocês também, na próxima vez. Então tenha muita cautela, alertou Daiane. Comigo que você está falando? Questionou em MC Gui. E a modelo concordou. Depois, ao entender o que tinha acontecido, Daiane reclamou da atitude dos peões. Eles vão tentar me tirar dessa casa, mas não vão conseguir. Disparou ela aí. No quarto, a italiana desabafou com o medrado, apontando que recebeu um tratamento diferenciado. As pessoas vão querer me botar pra fora porque, de certa forma, eles acham que eu não tenho direito. Tipo assim, ela veio lá da Itália, afirmou ela. Tati Tolerância Zero. Tati Quebra Barraco já mostrou que não está em A Fazenda 13, passeando na estreia do reality show da Record TV. A fanqueira afirmou que já identificou as falsas amizades e ainda anunciou como vai lidar com a situação, declarando ter tolerância zero. Dona Tati Quebra Barraco, chegou sua vez mulher. Ou você acha que, nesse começo de jogo, já dá pra diferenciar aquela amizade sincera, daquele então sincero assim? Já detectou. Discorra sobre o assunto, questionou, agalisteu e Tati respondeu. Abre aspa. Deu sim. Está dando pra saber quem é e quem não é. Sim, de onde eu venho, né, pegar a primeira prova de fazendeiro é mandar direto pra roça. Disse aí a Tati pra galisteu. E isso é tudo o que aconteceu. Voltaremos mais tarde com mais novidade. Valeu, até a próxima.